Tá meu povo, é babado em, olha só a madrugada na casa da pastora e veja só o que aconteceu A Camilinha e o Miguel contou que a irmã do Miguel estava assistindo um vídeo de menino dançando E olha só a reação da mãe do Miguel, ela ligou rapidamente pra filha pra saber disso tudo E em seguida a Camilinha também ligou e perguntou porque ela parou de curtir a foto É babado viu gente O Italo também contou porque ainda não seguiu o Miguel, ele e a Camilinha Da última vez que aconteceu isso, os meninos fizeram o que fizeram com a Camilinha, como sempre né E o Italo também contou que mandou o Té e a Daninha pra um apartamento que ele ficava por questão demais E tem babado pra contar pra vocês, mas só no outro vídeo Fique ligadinho aqui no canal e não perca nada que vou mostrar tudo pra vocês E chegou a hora de ir pra casa, chegando em casa a Camilinha mostrou as cumprinhas dela que chegou Júlia como sempre né, debochada, confira até o final aí, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever É, eu tô me vazando aqui no banheiro da pastora Cheio cheio de besteira Deu em que? Vocês estão por onde é que eu tô né, deu merda E não foi por que eu tô ficando feminina Tô suando E oi Sou de cagar assim, não, sou de segurar, viu um pouquinho Mas se eu segurar assim, é belar a minha roupa todinha Ó mulher, não vem não, viu Tô brincando, mano, é sério Não vem a Rihanna, eu tô passando mal Uxi Acho que foi a fava Ih, não foi, sem Sem estar fedendo Rapaz Não, Camila, mulher, é sério Tá, não Se mentir, eu vou ficar É o que que aconteceu, hein É o que que aconteceu, hein É o que, não descarga, não Não, amiga, não vem com teu bicho, não, viu Foda, gente Vem pra lá Foi a fava da Carol Eu peguei uma toalha, peguei com minhas casinhas E as minhas casinhas bem no rego Bem assim, ó, bem no rego Torane Se eu cagar em me limpar, amor Eu sou arrasado de merda Aí eu vou tirar a minha meia Lavar o cox Eu já não tô aproveitando Se eu tô tomando banho, não, né Eita Não mostro demais Eita, Guia, beija-vaninha O que tem aqui na casa da pastora É abençoado Aí eu vou aproveitando É prendendo Foi eu, não Foi o vento O que a filha da pastora postou Com lip tint Pra deixar o povo curioso Foi-se embora Estamos olhando pra ela Tô ligando pra ver se ela Linda Tu se machucou, linda? Não, mãe Isso aqui foi a casquinha que eu arranquei Sim, porque tava vermelho E tu disse me machuquei Porque saiu sangue Linda, eu vi que não era sangue aquilo não, linda Era assim Foi a casquinha que eu arranquei E por que tu disse Gente, me machuquei, me machuquei Eu tava brincando Diz assim Gente, me machuquei Mas foi isso Boa noite Beijo Tá, linda Para de me entre Aqui quem me entra pro inferno Mãe, que tá aí? Todo mundo E você tá no viva a voz E todo mundo tá vendo Você é um mentiroso Não, pra mim foi o auge do auge Mãe, que coisa chata Mãe, quem tá aí? Todo mundo E você tá no viva a voz Mãe, que coisa chata Muito amada, vaga a senhora Mãe, quem tá aí? Todo mundo E você está no viva a voz E todo mundo tá vendo Que você é uma mentirosa A bichinha Mãe, que coisa chata Mãe, que coisa chata Mãe, nunca mais Nunca mais Nunca falo com a senhora E vai falar com a cama Na mesma casa O Miguel, como gosta De mexer com a menina Que eu não assar da menina Aí ele não é ciumento O Miguel olhando a foto De que ela foi me coisando O menino da sua brega Foi que o menino Conteu o vídeo Ela curtiu tudo isso 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 Tava eu e Miguel, né? A relação do povo Aí ele tava Ele deu de caramba Linda, vem cá Porque o Miguel acabou de me mostrar Que agora tu curtindo a foto Do menino dançando Braga funk O Miguel começou a me mostrar agora Você curtindo a foto Do menino dançando A foto da mesma Da foto Mentira, linda Você curtiu todas Eu vi Eu acabei de ver, linda Mãe, pode Por que eu não posso botar no Viva Lois? Porque eu não gosto Quando você chegar A gente vai conversar, viu? Tira a catinga do Mish Que você tem nove anos de idade Vigia, viu? Toma! É, tá adorando, né? Ela disse que curtiu por quê? Porque tava dançando com outra pessoa Mentira, ela curtiu A pastora ficou tão nervosa Porque tá curtindo a foto do menino A pastora ficou tão nervosa Que ela disse a foto do menino dançando Mas era o vídeo É o vídeo do menino dançando Deixa eu ver se eu mostro Ela clicou sem querer Ó, ó, ó Onde é que ela curtiu, ó Vamos rezar e Ela curtiu sem querer Nesse aqui também Ela curtiu sem querer Nesse aqui também Ela curtiu sem querer Ela curtiu sem querer Tem sempre uma dessa Na casa de cada um Ela curtiu sem querer Não, 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 não Abra a boca Ela foi da pic na cabeça dela É, curtiu na foto do menino aqui E o menino já ficou com o Daninha Quem já ficou com o Daninha? Quem? Eu Eu tinha esquecido Tava eu e ele assistindo A gente tava deitado e botando assim Pra cima, pra baixo Aí apareceu Então Então é Aí na hora que eu botei Aí apareceu assim É pior ainda Eu botei Gente, eu botei A pastura já já tá rolando as fugas aí Tem, inclusive ela e tem Mentira, foi não, foi um vídeo Ele dança de brega Foi sem caminho Só assim Eu parecia que eu mostro então Fala linda, por quê? Ela segue o menino Fala linda Começou agora O Daninha tem com 11 anos A Mádia tem 9 anos Dois Mas você tá contendo aqui não Viu, mulher Ela parou de seguir Se vocês não sentiram falta Antes que sintam Até aí, Daninha Ítalo Já descurtiu Ela descurtiu o vídeo da menina Ela descurtiu tudo Aqui, ó Descurtiu Tá bom, Júlia Falando Alô, linda Eu liguei sem querer Tu já descurtiu o vídeo do menino, não foi? Ligou sem querer, não foi? Tu me ligou duas vezes Foi sem querer Cliquei duas vezes sem querer Por que tu já descurtiu o vídeo do menino, hein, linda? O quê? Por que tu descurtiu o vídeo do menino já, linda? Deixa eu ser truqueira Eita Falta a voz, foi? Falta o estouro nessa menina Dançando brega, foi, linda Eu achava que ia botar isso na igreja Mas ainda bem de São Calma É, linda Ninguém bota ninguém Quem quer fazer a obra é o Espírito Santo Eu ia falar de Dan e Itéu as duas vezes Caso vocês sintam falta ou eles estão no apartamento Que não me cabe mais Que tá só minhas coisas lá Tem que ser falta deles aqui Dá paz Fiquem por aí, meus amores Tirei o celular deles Estão de castigo lá no apartamento Só vou buscar eles amanhã de manhã Vão se cansar Com certeza essa hora Eles estão me assistindo pelo YouTube na televisão Que estão sem celular Então, pra você que tá me assistindo aí no YouTube da televisão Só amanhã, já pode dormir, viu? Um beijo aí, tem tudo Tudo maravilhoso Do bom e do melhor Tão com o bucho cheio da comida da Carol Comer o que isto for Mas vai debochar de mim mais não, viu? Esse ano vão debochar de mim mais não E segure o que vem aí, viu? Só o começo pra vocês dois Que é o mais debochado Aí quem é debochado junto Leva castigo junto Olha o choro da filha dela É o cantor de tu minha cama É a minha mãe Andar da joia Pegar ela É a paixão Vai jurar meu Tirei de ver de você Essa energia de Daninha Carregada Energia de Daninha Ouça, para de falar Daninha desse jeito Como é que pode, gente? A menina foi embora e veio pra tua filha, pastor. Tá com a sua briga. Vai, vai, vai. Vamos voltar pra tu. Da minha... E a tua? Quando é que o sal grosso entra? Aqui entra, meu amor. E na sua energia carregada. Me diga. Fica lá na sua. Tá? Cabo os toques. Se quiser que eu processe você. Papai ganhou uma caixa de doce. Tu quer? Essa chinela aqui não é pra tu, não. É pra quem quiser pegar. Sem papai deixar. Viu? Papai, deixa tudo. Quer só um? Eu também quero, papai. Eu também quero, papai. Eu quero todos. Ó, quem gosta desses daqui? Eu. Não, eu vou... Não, calma aí. Eu disse, calma aí, gente. Vamos fazer a soma direitinho. Camilo, gosta desse aqui? Porque esse de uva aqui, amor. Sinto muito. Acabei de dizer que o de... Só porque é madrinha de casamento. Não adianta não. Pretinho, mas enfim. É, pretinho. Ah, que bom. O pretinho também? Quer dizer, eu não quero o preto, carregadinho. Pronto. Olha que coisa linda. Obrigada. E que eu quero o preto. Cadê a soma de o século? Olha que coisa linda pra ele ali. Quer também? Quero um. Olha que coisa linda. Quem foi que não pegou esse aqui ainda? Não, já pegou. Não, eu peguei o verde. Ela aqui, a louca. Não vou não, tô fit. Quer não? Ninguém quer. Eu quero. Eu pedi primeiro. A pastora. Não tem o marido da pastora. Quem não comeu ainda? Tu quer, bichinha? A menina é a criança. Pronto. Isso aqui é o meu, que ela sabe que eu gosto. Olha só, não. Não dá não, amor. Deixa eu mostrar pra você que não dá. Então, tem a mulherzinha. Eita, tem a uva, bóia. Não, mulherzinha. É horrível pra vocês. Então, mulher. Não, mulherzinha. Tá esperando por esse. Obrigada. Quem foi que não comeu? Planta. Planta. Pra você. Pode jogar na casa da pessoa, não. Não, não, Camila. Já pegou um. O que, amiga? Ele também já comeu ainda. Armadinha de casamento. Então, ela também já comeu. Olha que chatice. Toma. Não, pastor. Não me lia as coisas depois sozinha? Eu me lembro. Não, tô lá. Não, então também. Não dá uma ela aqui, Ana. Não vou dividir o meu, não. Não, não. Não, não. Não tenho filhos. Não ando por muita gente. Olha o que você come. Dois doces. E aí, quarenta doces. Cadê? A gente tá como tá mimada, viu? Quer mais, minha amiga? Tomara que meu filho seja um príncipe assim pra sempre, hein? Melhor do que levar chifre, né, mulher? Ah, Maria Bichela, eu tô um otário. Ai, meu Deus. Você tá no dinheiro, meu filho. Vá, velho. Bora lá pra acertar. A melhor ele ia acertar. O filho é pastor, viu? Por quê? Não, não. Não é porque é filho da pastor, não. Aqui, olha a linda. Olha a linda. Olha a linda. Não. Parece ser. Por enquanto. Tá até... Nem gosto de seguir ninguém. O povo diz que eu parei de seguir o povo. Eu nunca paro de seguir, não, gente. Só as vezes mesmo que dá uma... Quando eu tomo umas cachaça que eu enjolo da cara do povo, eu vou parando. Mas o povo que serveia assim, tá parando. Eu nunca segui a pessoa. Esse menino aqui eu vim seguir depois de umas três semanas. Esse aqui, ó. Esse aqui eu demorei a seguir. Acho que é oito, não foi, Camila? Uhum. A gente ficou indo, né? Porque o povo acha que... Porque da outra vez que eu segui uma pessoa com o ar, né? Porque quando os meninos assim são seguidos, não tem uns, né? Que as meninas vai, aí já vão pra cima, aí os meninos já se emocionam, aí sei lá o que acontece. E já o que tava acontecendo, já... Oxe, nada, querido. Vem com esse sonho sujo de novo, que não vai dar bom prato, não. Enfim, eu observo muito pra mim não ter que parar de seguir a pessoa. Aí ele foi conquistando o coração. Não que uma seguida seja uma corra de outro mundo. Mas pro povo não tá dizendo. Então eu não paro, porque tudo que eu faço, menina, e parar de seguir. Não, eu nunca segui. Não é obrigado a seguir ninguém, não. Ninguém é fã de ninguém, não. Aí com uma madrinha, não sigo ninguém na minha cidade. Ah, e ontem chegou gente na festa fazendo isso aí comigo. Foi assim, deixa eu ver como foi. Ai, mulher, ai, dá atenção a esse povo. Ninguém conhece isso. Oxe, eu posso falar no meu Instagram, no meu Instagram? Vamos, bota pra casa. Eita, não. Hora de ir se embora, organizar esse povo todo. É, gente, viu? Minha mãe pode tomar esse churro? É o quê? Minha mãe pode tomar banho de churro, hein? Ela deixa tudo pra banho de churro, hein? É. Aí quer que eu deixe tudo pra banho, hein? Ah, entendi. Quem? Beijo na boquinha. Laura? O que é isso? Tá bem melhor, né, agora? Tá assim, glória a Deus. Entra no carro. Não sei se você tá assim. Tá. Laura? Vai, Laura, passa. Passa. Olha o arroz ali, ó. Tchau, vocês. Tchau, Cecília. Tchau, tchau, tchau. Amanhã ela volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente não me ajuda. Vai, cara, sua mão. Nossa. Nossa, sua mão. Cachorrada, não te dá safada. Vem, me dá, me dá. Agora, agora, vamos lá. Pouquinho, 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 pouquinho. A gente mora pertinho, até o meu dedê. Então, vem pra cá, novinha, que naturalmente vai. Bota a mãozinha na parede. Laura. Deixa forte. Comandade, toma. E poque, poque. Laura. Eu sou a Barbidel. Se você quer ser... Vai, faz. Agora eu tô cansada. Chegamos pra casa? Chegamos. Chegamos, minha gata, que é minha. A que tu queria. Agora, ó. Conversa séria, conversa séria. Hora de tomar banho e dormir. Não, eu quero brincar pouquinho. Não. Tá bom, já brincou demais. Oxe. Oxe o quê? Não vai deixar nada pra mim. Só me resistiu, não. Vai deixar, não? Vou, não. Por quê? Por que não? Já tava pra onde, chegue? Só um pocão. Não, posso deixar, não. Vai fazer choro, não, né? É. É, eu tenho. Dormir, tomar um mingale, tomar banho. Por quê? Tu deixa... É o quê? É pra assistir, não. O que quer assistir? Carregador monstro. Carregador monstro. Deixa. Vai, vamos. Agora, e o banho? E o banho? Vai dar uma banho pra ficar cheirosa? Ó, deixa eu também. Deixa eu também. Ixi, mano. E agora? Vai ficar cheirosa. Como é que fica cheirosa? Perfume. Tem que colocar perfume. Vai colocar perfume, fica cheiroso. É banho. Não. Perfume. Banho. Perfume. Banho. Perfume. Banho. Perfume. É, Alex, que a banha é. Bora, passa. E vai tomar um mingau, viu? Não. Ih, não quer nada. Não, perfume, não. Bora descer. Eu já tomei, rapaz. Laura, fala direito comigo, Laura. Chega. Chegamos. Olha, as compras da Camila chegou hoje. Eita, querido. Olha a Pandora dela, viu? Aqui é só passar uma basezinha de uma banho de piscina. Pra não enferrujar, né? Pra não enferrujar. Olha o que comprei. Eita, querida. Tá da frente. Tá mesmo? Da pé, né? Uhum. Olha as roupas de feira dela. Escolta aí de jeito sensual, não, né? Não, velho. Deixa eu comprar mais comigo. Caga aí. As coisinhas de feira dela, mulher. Os pedaços de panda. Olha a mulher. Que marca é essa aqui? Mas que marca é essa daqui? Alguém já perguntou. Foi você que pagou. Foi você que pagou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom o assunto. Eita. Olha, querida. Tu é uma badeira, viu? Meu amor, tá patrocinando. Eu fui falar uma vez, Xem, perto da Virgínia. Aí ela fez, amigo, não é Xem, é Xim. Então chegou as coisas da Xem da Camilinha. É FF, meu de feira. Vou falar mais caga, viu? É da Xem. A sua boca é vermelha, que feira é diferente. Mas não é branca isso aqui? Tem aqueles batons de vovó? É a mesma coisa. Isso é teu sangue, meu amor. Tá bom, que é isso? Tá bom, meu pai. Nós chegamos na casa da pastora agora, meu Deus. E a besteira, ela é Deus, né? É a pastora, meu amor. Ela não é Deus, não. Ela vai fazer um milagre na sua vida, não. Ela fica preta quando a pessoa tem um sangue. E aí vai... Cala a boca, tá o seu amor. Ah, perto de você mesmo. Você é a própria. Olha, tá vendo? Ficou rosa a tua boca. Eu sou mesmo. Olha. Cadê? Tô brincando, tô brincando. Eu tô com medo de vocês hoje, não. Fica aqui, mulher. É papo de mulheres, né? Cheguei na casa da pastora. Ela me passa uma paz. Ai, mulher, é grande poxa. É pastor. Coisa. E quando eu entrava na sua, não passava só paz. O problema é seu, meu amor. A pastora não é Deus, não. Pra mim, ela... A pastora, eu te amo, minha filha, mas... Eu tô com fome. Vamos pagar a janta, gente. Que absurdo essa menina. Não me livre. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E deixe seu like.